O visitante satisfeito dá muito trabalho. Tentamos que esse visitante se sinta em casa, mas numa casa especial, na casa dos oceanos. Abrir as portas às 10 da manhã, 365 dias por ano, ao longo dos últimos 20 anos. E é isto que nós fazemos. É garantir que o espaço está empocado, que as pessoas entram, que gostam e que voltam. A primeira vez que os trabalhadores chegam aqui, é explicado qual é a missão do equipamento, é explicado qual é o seu papel na conservação dos oceanos, porque estamos todos a conservar os oceanos. Não estamos a receber pessoas, estamos a conservar os oceanos. Nós, no início, decidimos fechar o Natal, porque era um dia que tínhamos poucos visitantes. E, como era o nosso espanto, tínhamos uma fila de pessoas prontas a entrar. E as pessoas disseram, desde que eu assinar, eu abriu, eu passava o Natal no Oceanário Lisboa. Estou sozinho em Lisboa, não tenho ninguém. A partir daí, passámos a abrir todos os natais. E isto é as operações do seu melhor. É para dar resposta a estas coisas também. O Oceanário, hoje em dia, é um equipamento de referência, quer no país, quer no mundo. Quando nós dizemos que trabalhamos no Oceanário Lisboa, as pessoas, há um brilho nos olhos. As pessoas gostam de cá vir e gostam do nosso trabalho. E isso é muito gratificante. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto